Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodi aqui falando. Galera, eu juro que eu tento falar bem da Royaverse. Quando eu comecei a procurar um tema pra este vídeo, eu falei comigo mesmo, vamos lá, vamos procurar uma boa notícia para tentar animar essa comunidade incrível. Mas infelizmente não dá. Não tem a menor condições. Parece que eles têm uma equipe preparada só para achar coisas que deixam os jogadores mais irritados e frustrados. Me desculpe o desabafo, mas tem cada notícia que desanima a gente. Então vamos para a próxima notícia bomba da Royaverse. Como todos sabemos, desde o seu lançamento, Genshin sofre com problemas de desempenho gráfico e de otimização. Principalmente para aqueles que jogam no mobile e que acabam sofrendo mais do que os outros. Aí eu te pergunto, como é que uma empresa milionária faz para resolver esse tipo de problema? Será que ela aumenta a equipe de desenvolvedores? Melhora o motor gráfico para a criação do jogo? Pesquisa novos meios e métodos de otimização? Não galera, na minha opinião, a equipe do Genshin deve considerar tudo isso um desperdício de dinheiro e gastos desnecessários. Mas a solução que a Royaverse encontrou é genial. Parece que para eles resolverem esse problema vai ser muito fácil. É só reduzir a qualidade dos gráficos do jogo. Isso mesmo. Eles vão fazer um downgrade de fábrica para o jogo rodar lisinho no seu celular. Genial, não é mesmo? Agora todo mundo vai poder ter o jogo com alta performance e baixa qualidade gráfica. E pelo que entendi, aqueles que forem afetados não vão ter nem a opção de tentar melhorar os seus gráficos. Eu sei que parece mentira, mas é exatamente isso que foi anunciado no site oficial da empresa. E está programado para acontecer na atualização 5.0, que provavelmente deve sair mais ou menos em agosto. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada na notícia oficial para entendermos melhor toda essa situação. O título é Aviso de Mudanças nos Requisitos de Desempenho dos Dispositivos. E eles começam dizendo o seguinte Caro viajante, na futura versão 5.0 de Genshin Impact, os desenvolvedores irão aprimorar os visuais e funções gerais do jogo. Poxa, que notícia legal. É exatamente isso que nós esperamos das novas atualizações, correto? E lendo apenas esse trecho, parece que eles realmente estão trabalhando para deixar o jogo melhor e mais bonito. Mas isso está errado. A história não é bem assim. Na sequência, eles continuam dizendo Esse aprimoramento também significa maiores requisitos de desempenho. Ah, isso quer dizer que com gráficos melhores, o jogo vai acabar exigindo um maior desempenho dos seus aparelhos? É isso mesmo, galera. Em teoria, você deveria precisar de um celular com um desempenho melhor para rodar o jogo. Bom, e essa questão realmente deve ser um grande problema para eles. Vários smartphones já sofrem para jogar o jogo do jeito que ele é hoje. Imagina quando você deixar o jogo mais pesado que não vai acontecer. E isso podia acabar deixando o jogo impossível de jogar para grande parte dos jogadores brasileiros. E é exatamente por isso que a Riovese já bolou uma solução. E a notícia segue. Enquanto nos esforçamos para manter os requisitos mínimos dos dispositivos na versão 5.0, usaremos estratégia de otimização de desempenho mais rigorosa para garantir o funcionamento estável do jogo após a atualização da versão. Para quem não entendeu, otimização de desempenho mais rigorosa é baixar a qualidade dos gráficos. É isso aí. Eles vão capar a qualidade de boa parte dos jogadores. Para mim, a ideia é a seguinte. Eles deixaram o jogo tão pesado e mal otimizado que vão ser obrigados a piorar a qualidade do gráfico do seu jogo para você poder conseguir jogar. E eu imagino que com isso você deve ter uma experiência mínima razoável. Na real, vai funcionar da seguinte forma. Quem tem dinheiro para gastar uma fortuna em um celular, a partir da próxima atualização vai ter os gráficos melhorados. O resto dos jogadores, eles não querem nem saber. Vão reduzir a qualidade e ponto final. E o pior de tudo, é que pelo que eu entendi, você nem vai ter a opção de tentar rodar o jogo com gráficos melhores. E para vocês não terem surpresa, na própria notícia, eles já avisam quais são os aparelhos que vão ganhar essa piora nos gráficos. Nos smartphones que utilizam o sistema iOS, todos os aparelhos com processador A12 ou inferiores vão ser impactados. Basicamente, vai ser qualquer iPhone com versão anterior a XR e XS. E para o Android, quem vão sofrer são aqueles que tenham smartphones com processadores iguais ou inferior ao Snapdragon 865, Dimensity 1200, Kirin 9000SL, ou Samsung X-Chinos 1080. Aí nessa lista são vários modelos. Basicamente, quem tem o Galaxy S20, Xiaomi 10, Oni Plus 8, Zephone 7, Motorola Edge Plus, e por aí vai. Se você tem qualquer smartphone com configuração abaixo dessa, na atualização 5.0, você já vai ganhar o downgrade gráfico de presente. Bom, mas como eu falei, esses são apenas exemplos. Eu vou deixar nas imagens aí do fundo do vídeo alguns outros modelos para vocês terem noção de quais celulares vão ser impactados. E o mais impressionante é que nós não estamos falando de smartphones baratinhos, não. Se você reparar, a maioria dos celulares nessa relação custa entre 3 a 5 mil reais, o que é muito dinheiro. Eu não tenho os números corretos, mas eu acredito que a maioria dos jogadores de Genshin Impact não tem um celular com configurações maiores do que essa. É claro que eu estou falando isso a nível de Brasil. Nos outros países, talvez seja muito comum. Ah, e se você estava felizinho achando que essa notícia só ia impactar quem joga no mobile, eu sinto informar, mas você está muito enganado. Na relação dos aparelhos, eles também informaram que todas as versões do PlayStation 4 vão ser impactadas. E sobre quem joga no PC, eles não falaram nada. Mas eu acredito que também vai ter alteração nos requisitos mínimos para quem joga no computador. E a matéria continua de forma a não deixar nenhuma dúvida sobre a piora de gráfico que vai acontecer. Para finalizar, eles dizem o seguinte. Comparando com a versão atual, o desempenho visual será reduzido após a versão 5.0 nos dispositivos acima. Exemplo, quando jogando nos dispositivos mencionados acima, a resolução de detalhes de algumas imagens e objetos menores diminuirá. O alcance de alguns efeitos especiais diminuirá. Etc. E é isso, galera. Quem não tem celular top de linha, eles deixaram muito claro que vai perder qualidade nos gráficos. E o pior é que eles não vão melhorar a qualidade do gráfico para alguns na 5.0. O seu gráfico vai ficar pior do que ele já está hoje, o que para mim não faz o menor sentido. Por que será que eles não pegam aquela equipe enorme deles e não investem na otimização do jogo? Certeza que com o jogo mais otimizado, eles não iriam precisar fazer essa redução de gráfico absurda. Na minha cabeça, não faz sentido nenhum eles piorarem o gráfico para melhorar o desempenho do jogo. Tem vários outros jogos por aí mais pesados e com maior qualidade gráfica que são muito melhores otimizados. Então sim, se eles quisessem gastar tempo e dinheiro com isso, era possível deixar o jogo melhor sem deixar os jogadores com gráficos piores. Mas vai ver, é que o principal problema é que eles não se importam. Sei lá, talvez na China, todos os jogadores tenham um smartphone top de linha com esses processadores que eles querem. Mas infelizmente, eu sei que a realidade do Brasil não é essa. E muita gente que gosta do jogo e gostava dos gráficos da forma que estava, vai acabar sendo afetado por esta piora. Mas diga aí nos comentários, galera, o que vocês acham sobre este assunto. E se curtiu, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado!